Jogos de videogame são anarquia, são livre mercado. Autor Andrei Maia Um dos maiores problemas para convencer um estatista, seja de esquerda ou de direita, é demonstrar a utilidade do mercado em sua vida. Mesmo ele sendo a melhor forma de alocar recursos, muitos acabam não concordando com esse fato, geralmente por conta de uma falta de visão causada por doutrinação. Esse problema possui uma retórica chata, pois dificilmente é possível demonstrar em nosso estágio atual um caso de livre mercado, por assim dizer. Em praticamente quase todos os setores existe alguma interferência estatal, sendo um dos mais livres os dos videogames. Primeiro, excelência do indivíduo. Todos os jogos são feitos com o único e exclusivo objetivo de saciar o desejo de indivíduos, podendo incluir aqueles que o produziram. Então, já podemos ver que o mercado responde às demandas, tentando cada vez mais se alinhar aos desejos do consumidor. Frequentemente, é possível observar posicionamento de empresas relacionadas a diversas críticas e assuntos, pois essa é a tendência. Caso ela não aceite determinadas demandas, acabará ao longo prazo perdendo dinheiro ou prestígio. 2. A possibilidade de novos concorrentes. Atualmente, esse fator é muito pouco visto em todos os mercados. O Estado toma para si, ou dá para terceiros, o monopólio de vários produtos, seja de forma direta ou indireta. Por isso, esse diferencial é muito impactante. Jogos, de pequenos a grandes, podem concorrer sem o menor prejuízo para ambas as partes. Jogos como A Lenda do Herói, podem viver em concorrência com jogos caríssimos e bem produzidos como The Witcher 3 e GTA V. Não importando se a empresa tem prestígio, se o serviço decair, diversos outros jogos podem acabar substituindo. Mais concorrentes é igual a maior diversificação. É assustador a variação de jogos, existindo todos os tipos e modos, com todas as ferramentas e criatividades distintas. Existem jogos mais contemplativos, como Grease, outros mais focados em história interativa, como os jogos de Telltale. Poderia facilmente passar várias e várias threads, citando todos os gêneros e modos existentes. Então, a questão da concorrência não deixa apenas o processo mais eficiente, e sim, também, mais criativo. Um emblemático caso é o do Garry's Mod. Todo o conteúdo foi feito pela comunidade ao longo do tempo, atraindo cada vez mais jogadores. A diversidade desses temas de eSports, uma das principais vitrines dos games, é o trabalho profissional e competitivo nele envolvido. Além de manter o jogo vivo, traz um novo aspecto ao gameplay. Esse fator é muito interessante para os amantes do livre mercado, pois ele define bem, mais do que ninguém, como funciona um mercado. É impossível para qualquer austríaco prever como funcionaria, em um livre mercado, qualquer questão. Ele apenas pode pensar que, de forma lógica, o mercado é a melhor escolha. Existem diversos jogos que possuem um cenário profissional. Para exemplificar, irei me ater apenas a dois casos. LoL possui um sistema de campeonatos controlados pela Riot Games, dona do jogo, que fornece toda a estrutura para os times e transmite. CSGO. A maioria dos campeonatos são realizados por outras empresas que invitam os times que desejam para o evento ou fazem qualifes. A Valve, dona do jogo, apenas participa do Major Mundial. O LoL possui um circuito centralizado e o CSGO descentralizado. Essas diferenças criam outra variedade e concorrência no setor de games, com o único intuito de agradar ao público e ao seu estilo. 4. Guerra de Preços Comumente é visto pelos estatistas em qualquer setor como um ataque aos mais pobres, sendo preciso o Estado para que eles tenham acesso. O Xbox possui uma boa iniciativa para manter essa ideia. Hoje em dia, o Xbox tem um plano de R$ 30,00, ficando algumas vezes por R$ 1,00, que dá acesso a mais de 100 jogos, dando um golpe final à falta de acesso em países mais pobres. A possibilidade de jogar qualquer jogo nunca foi tão barata e básica. Como demonstrado, o livre mercado sempre será mais eficiente. Em nenhum momento foi necessário um burocrata em Brasília ou um político em seu gabinete fazendo projetos para que tudo acontecesse. Tudo acontece de forma descentralizada e espontânea. O nível da concorrência criado é tido em diversos fatores e níveis, sendo o resultado final do que é hoje uma grande diversidade. Eu simplesmente não consigo prever o futuro de uma justiça privada, forças de segurança. Não sei como nada disso funcionaria em uma sociedade libertária. Porém, de uma coisa eu tenho a mais absoluta certeza. Acreditar que a iniciativa privada, como o caso dos videogames, é incapaz de oferecer um serviço melhor do que o Estado, isso sim, para mim, é uma utopia. Fim da narração. Espero que tenha apreciado. Se apreciou, já sabe, faz aquela contribuição que a gente continua trabalhando firme e forte aqui. Abraço. Tchau.